Fala tio Chico, beleza? Um beijo E boa noite pra você, boa noite pra todos que estão acompanhando a live Beijo no dom E tio Chico, é o seguinte Eu comprei a minha CBR Mas Eu nunca comprei assim Mas pra poder passear Dar um rolê e tal Mas eu nunca Na verdade eu nunca dei rolê nem nada Só ando dentro da cidade Vou ali na padaria, vou no açougue De vez em quando Quando eu saio muito Eu vou lá na casa do meu irmão Que dá uns 30 km da minha casa Umas duas vezes Uma vez a cada dois meses Eu pensei em trocar a CBR Até por uma Quem sabe pra frente uma Tracer Ou uma BMW 1250 Aí pensando Pensando bem Não é por falta de dinheiro nem nada não Que eu tenho até uma condição boa financeiramente Mas eu pensei bem Tava pensando, pensando, pensando Ô tio Chico A verdade é que eu tô pensando em voltar Comprar uma Pop 100 Uma CG 125 mesmo Porque eu não saio de lugar nenhum Não tem lugar pra sair Não tem colega pra dar rolê Aí eu tô pensando em voltar pra baixo cilindrada e tal Você conhece mais alguém que passou por isso e saiu de uma moto de alto cilindrada e foi pra uma Pop 100 Essas motos simplesinha O que você acha disso, tio Chico? Só isso mesmo Até mais Boa live aí Lembrando que minha moto só tem 800 km rodado Com um ano de uso Quase Um beijo pra você Eu juro que hoje eu vou tentar ser empático Primeira Olha como eu sou bonzinho Quando Quando eu quero Eu vou ser empático com você Já vi muitas pessoas fazerem um downgrade Eu já vi Inclusive teve um vídeo recente aqui no canal Falando que downgrade não é fracasso Não é derrota Não é um problema E sim uma questão de razão ou necessidade No seu caso é falta do que fazer mesmo Já que você disse que dinheiro não é problema Então você não tem o que fazer Então eu acho que eu vou vender moto que eu não uso Vou gastar dinheiro Vou torrar dinheiro Vou perder dinheiro Acho que vou perder um dinheirinho ali Vou pegar uma Pop Vou ficar mal Vou ficar desconfortável numa Pop Pra poder ver se minha vida tem um pouco mais de problema Então eu vou te recomendar algumas coisas Com todo o carinho e empatia que eu tenho Primeiro Faça alguma coisa O ócio Ele gera isso Busque fazer alguma coisa Alguma atividade Pra você não ficar nesse pensamento constante de trocar de moto Eu não vou nem te oferecer A versão trozoba Ou a versão Megazone Não, eu vou te oferecer sim Eu vou te oferecer a versão Megazord Que é a melhor É a mais adequada Você continua com o Fufu coçando? Aquela vontade de comprar uma moto E olha o senhor Com o dinheiro que você não tem Continua ativa? Ele tem Mesmo depois do Fufu Mentor? Ele tem dinheiro Pensando em você As organizações Sepúlveda lançam upgrade do Fufu Mentor É mesmo, é? É o Fufu Mentor versão trozoba Desenvolvido com uma sensacional e cabriocrárica ponta de alumínio magnetizada eletrochoque O Fufu Mentor O Fufu Mentor trozoba Vai combater esse excessivo coceira que você tem no seu foco E tem mais Ele vem com a possibilidade de acoplamento com o Fufu Mentor versão estándar Criando assim o Megazord Fufu Mentor O Fufu Mentor trozoba Podendo ser transformado no Fufu Mentor Megazord Mais um produto das organizações Sepúlveda Sempre pensando em você Este produto é contraindicado para quem tem as pregas soltas Primeira coisa é essa Vou te indicar a versão Trozoba Megazord Que é a junção da versão Lite do Fufu Mentor Com a versão Trozoba Então é a versão Megazord Entendeu? Isso aqui é um supositório Que você pode usar diariamente E diuturnamente Você pode usar sem problema Essa é uma ponta de eletrochoque Que vai ficar emitindo choques eletrostaticamente quânticos No seu Fufu Para você parar de ter essa vontade De trocar de uma moto boa para uma moto ruim Sem necessidade Você podia ficar com sua moto aí, rapaz Mas olha só Já te dei a dica Procuro o que fazer Fazer alguma coisa Olha, tem tanta coisa legal para fazer Eu vou dar dicas legais e reais Uma língua nova Aprender uma língua nova Tem uma técnica Que se você comprar dicionários Eu tenho essa técnica Já apliquei para falar alemão Você compra dicionários Leia dicionário Leia E aí para saber a pronúncia Você usa o Google Google Translator E aí você pega a palavra Que você não sabe pronunciar Você bota no Google Translator E vai aprendendo a falar língua Então começa com alemão Que é uma língua magnífica Fácil para caramba Porque tem muita palavra cognata Com inglês Se você já fala inglês Se você não sabe o que é palavra cognata Então aprende o português primeiro Então aprender alguma coisa Depois uma língua Crochê Sabe Balé Futebol Sei lá cara Sabe Minha filha de 5 anos Minha filha tem 4 ainda Vai fazer 5 Minha filha está fazendo rapkidô Laura Laurinha Eu vou até colocar depois umas fotos dela Fazendo rapkidô Está fazendo rapkidô E tem 4 anos de idade Todo dia Não são 3 vezes por semana Rapkidô 4 aninhos E já está lá Já está sendo Doutrinada Para já aprender a dar Cacetada no menino Então eu acho que está faltando Atividade na sua vida Para você parar de ter Esses pensamentos ociosos Cara Não faz isso E outra coisa Você tem uma moto boa Cara vai rodar Vai aproveitar a vida Rapkidô Você tem uma moto boa Vai pegar uma desgraça De uma pop Sendo que você não precisa Não é uma questão de dinheiro Não é uma questão de racionalidade É simplesmente não ter o que fazer E aí Para fechar E eu juro que eu estou sendo Muito empático Eu estou sendo muito Muito empático E tranquilo É Eu até esqueci Eu ia falar um negócio aqui Isso é algo É só acontece comigo Essa galera só aparece aqui Na live Só aparece maluco É maluco Até é maluco Você não nasceu colado Com ninguém Entendeu Você não nasceu colado Com ninguém Para rodar de moto Você não precisa ter galera Para fazer rolê Vai você sozinho Vai rodar Pega tua moto Vai rodar Vai aproveitar a vida Roda Você não nasceu colado Com ninguém Pega a moto Faz um rolê Um dia você acorda Já que dinheiro não é problema Acorda Vai lá Em qualquer lugar Em Minas Gerais Roda Vai rodar Esquece de andar Com grupos Com pessoas Você não precisa de ninguém Para andar de moto Para ser feliz Você não precisa andar Com pessoas Para poder ser feliz Andando de moto Você pode rodar sozinho E ser um cara Muito satisfeito Eu faço isso E eu sou muito feliz Tá bom Beijo para você Tá certo Não esquece do Fumental Versão Trozoba Mas agora A versão Megazord Entendeu É recomendável Para você Mas é uma coisa Meio inversa Inversamente Porque E claro Alguma atividade Isso é importante Tchau É Até mais